Salve, salve, galera do Balaio! Hoje o nosso bate-papo é com essa mineira de Belo Horizonte, sambista, figura marcante aí no samba, no carnaval de Belo Horizonte. Bem-vindo ao Balaio, Kelly Cristina. Obrigada. A gente está muito bem acompanhado, né, Kelly? Sim. As passistas lá da Cadena de Venda Nova, Vanessa, Adriana e Fabi. Muito bem-vindas ao Balaio, meninas. Obrigada. Muito obrigada. Ô, Kelly, a gente quer começar a gente com esse bate-papo, você contando um pouco dos seus inícios da carreira artística, sempre foi samba, como que você iniciou nessa carreira artística? Menino, se a gente colocava, se não acredita. Nem eu sei. Eu me lembro, tipo, de... Eu pequena, minha mãe foi elite. A gente era pedra do transporte de Alvéres, da Pinheira, do Campódia, um bloco, então, em carnaval escutou seu nome. E logo depois dos 18 anos, eles estavam na cidade de Dependente de Venda Nova, esse leônio como fascista, o nome é Deguei. Depois, eu fui sem Porta Boveira. Acabou o carnalógico, com os 10 anos, nós fizemos um carnaval em Venda. Logo, quando voltou, então, na primeira Porta Boveira, a Porta Boveira é nova. Aí não parei mais. Então, sempre foi samba? Sempre samba. A gente não me lembrou. E nem desde que eu se veste, eu queria... A gente que foi correr atrás da sua biografia, a gente está vendo que o samba é lá, desde o carnaval, lá da Via 240, né? Você destaca alguma apresentação de carnaval aí, nesses anos todos que você vem do carnaval, você consegue destacar alguns? Vários, vários. Em 2007, eu estava grávida, na minha menina, e depois seis meses de gravidez. Quatro centímetros de anotação. Em 2008, eu estava amarrantando, a minha gente tinha, eu já estava com a minha menina. em 2010, sobrevivente do câncer, estava com a minha família, pós-cilogia, com a avenida, 45 anos mais do ano, e chava. Estava na careca, quantíssima vez eu estava lá. Aí daí, eu só me lembro. O carnaval, o carnaval é, nada lá é o carnaval. Ou seja, o samba é mais forte que o de nada. Eu no samba dá pra vencer tudo, né? Gravidez, a manantação, tudo que você pensar. Depressão, o ódio, mas a gente não sentiu tudo isso. Bom, a gente, a gente viu, justamente, em 2008, tinha lá uma fantasia com detalhes de borboletas, não é isso? Tinha chuva. Bom, muitas coisas. Eu acho que o mais importante foi eu andar com a minha menina, seis meses de gravidez, foi. E logo em seguida, pós-cirurgia do centro, eu tive que pensar, eu não medo, né, de colocar a bandeira do lado esquerdo, para poder encarar esse percurso de abelido, talvez. Eu tenho sorte. Eu não sei não conseguir, não conseguir. Eu venho e tenho que seguir pronto. Salve o samba! Salve! Pô, você mencionou sua filha, essa filha que já está na sua equipe, é hoje, é isso? Hoje ela é musa da escola. Ela é musa, e está lá, na minha inventão, de novo, vai citar em musa, e sábados, não podem, quando vai dizer, mãe, vou com sábado, respira. herança aí, de família, já no sábado. Totalmente. Hoje, você atua com seus projetos, a gente viu que você atua como diretora, né, das fascistas, acadêmicos. Eu tenho um projeto que é uma especialidade, que eu estou mais linda com tudo, com as nossas idosas, de Santruzira, com as fascistas masters, da cabineira de Minanópolis. Eu estou com umas, por enquanto, com 10, mas, toda a segunda vez, aparece uma senhora mais, que tem no projeto, que vai no ensaio, gosta, mas aí, o que elas fazem depois, não dá para completar, mas sempre presente em uma responsabilidade muito grande, e é elas que são frequentes. Viva. Vou te falar. A boliça é mais gostosa, a vida. O olhar do meu chegou assim, a professora chegou, com a minha missa, com o boli brigando, tem muito tempo. Repete para dentro, acho que é em Santa Luzia? Santa Luzia. A professora quer no centro cultural? Não, não funciona. em outro lugar. Não, não vai se conhecer. Vamos lá não, vamos lá onde a gente ensaia. O tempo dela vai ser produzido, as bolinhas que produziram. O campo do Grêmio, tem isso? Do Colorado. O que tinha a ver com o projeto da Isa Gâmara? Até tentou ser, o que tem programa lá? Gente, o que é nome? Conhecedores de Minas? A gente falou, não sei o nome. Aí é o Instituto do Bem, alguma coisa assim, né? O Bruno também, não é? A questão do Sampo é um braço desse projeto maior. E elas são nós mãos. É um ponto de balançador, é uma produção muito gostosa do Sampo, a vontade delas aprender, um, dois, três, um, dois, três, prazo, prazo, postura, sorriso, vamos começar o barco, elas foram quase focas do que elas. Vamos lá conhecer esse projeto. É maravilhoso. Elas não param um minuto, é muito bom. E o que é mais eterno que isso, nós vamos mostrar lá, é isso que elas falam. É uma democracia. Pois é, vamos falar um pouquinho das meninas da Pacistas, da Academia de Venda Novos, como que é a experiência dessa aula de Pacistas com a grande professora e com a Kelly? Fala pra gente um pouquinho dessa experiência. Bom, estar tendo aula com a Kelly é uma coisa assim, é muito especial, né? Porque a Kelly, ela molda as pacistas dela, né? Então a gente chega assim com uma certa deficiência e ela vai colocando todo aquele jogo de figura, ela vai melhorando, ela vai aprimorando, né? E, claro, né? É muito exigente, né? A exigência é uma coisa assim, primordial. Às vezes a gente, né? Tem aquela crise de choro, aquela coisa toda, mas tudo isso é pro nosso bem. Não é à toa que nós somos campeãs, né? Do Carnaval, né? Agora de 2019. Mas assim, o trabalho da Kelly, vai ser um trabalho diferenciado. Porque ela não trabalha somente pelo profissional. Eu falo que a Kelly é a muitas classistas da vida da aula. Porque ela acolhe. Porque geralmente quando aquelas meninas vão pra ela, cada uma, às vezes, vai com um problema diferenciado e ela pega aquelas meninas, ela cuida delas, ela acolhe, né? Não é só aquela questão de ensinar a dançar. e claro que também depois, né? As filhas dão um show, depois sai da aula de passista e vai ser musa e vai ser rainha e daí pra frente. Ela sendo trampolim, né? A aula de passista. Sim, com certeza. A nossa aula de passista é um trampolim, com certeza. graças, né? Ao trabalho maravilhoso que aquele convite lá pra nosso esforço. Fabi, a Fabi já conhece os carnavais, né? Fabi, essa experiência. A gente conhece o carnaval de bloco, né? E essa experiência como passista? É, como passista realmente pra mim é uma novidade, né? O rei da sua a gente não conhece o tempo, mas passista mesmo, ela foi uma grande organização sobre a guerra. É uma nova experiência, né? Por mais que a gente trabalhe com dança, sabe a dança de ser íntimo, tem seu estilo, nem sempre a dança cada um vai ter um lado. É uma experiência enorme porque é mais uma experiência. A cabeça, assim, ela sabe a situação, sabe como eu entrei lá. A gente tava chorando, né? A gente tava chorando, né? As duas são belosas. Vamos dar de assunto. Então, vamos falar do carnaval de 2020. O que a gente pode esperar que é do carnaval de 2020? Hum, eu tô com surpresa. A gente não vai falar, né? A gente vai falar do carnaval. Deixa só mais... Então, deixa um pouquinho de curiosidade pro pessoal do balaio. Só uma pitadinha. Simpatia, carisma, caralho e... Rebelência. Esplodói, beleza? Isso tudo junto para o quê? O conjunto. Esse conjunto que a gente mostra. A ele é relacionado com o feminismo, a mulher, a pretalhada, né? Isso mesmo. A academia. Isso são elas. E vai pro carnaval qual é o dia que é o ensaio, o corpete lá do desfile, né? Que dia que é o desfile da aula? O nosso desfile vai ser no dia... Que isso? A terça de carnaval. A terça de carnaval. A terça de carnaval. A terça de carnaval. Provavelmente nós vamos ser alunos de escolas a desfilar. E nós vamos estar trazendo aí um samba inquieto muito bacana que fala sobre o Fabiano, e fala sobre as provações. E vai ser assim... E o nosso samba inquieto está muito bacana, muito gostoso. Explosão. Vai ser de explosão mesmo. A Kelly está preparando as meninas para ir para levar mais contigo. Levantar a avenida lá. Com certeza. Esse é o propósito. Eu sou paciência. Você é o coração grande para a avenida. E ela não começa para a avenida. o que cabe a ela? Eu não dá um pouco. Já não um pouco pra gente. O carisma que conta, o sorrisão. Toda aquela lágrima de alegria. Muitas delas não vão passar por isso. É que eu consegui. É isso que me passa receber lá por elas. Vai deixar o convite aí para conferir que está bonito. A gente já teve o prazer de ver as passistas lá na Pampulha, lá no São Tampulha, no imersário da Banda Joãozita Parceria. Também lá no Neronas do Samba, também, né? Vocês se deram apresentando também. Então, está coisa linda de se ver que o convite é para o Carnaval. Esse é feio de Carnaval. É isso? Vou gostar para ela convidar, porque ela é mais falante. Faz convite então, Vanessa. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para ir privilegiar lá a nossa escola de samba, o nosso pavilhão azul e rosa, para vir ver as nossas passistas maravilhosas, da Venenosa, que a Kelly, que ela conduz. e queria chamar o pessoal para que aqui em Belo Horizonte nós temos Carnaval. Não precisa sair daqui e vocês, eu tenho certeza, que vão aproveitar o melhor Carnaval do mundo. Obrigada. Fechou. Está feito com o bicho. Kelly, obrigado por essa oportunidade. Meninas, obrigado por essa oportunidade. A gente vai deixar aí a demonstração. Vamos lá. Caprichar. Vamos caprichar. Guarda aí que na sequência a apresentação das lindas meninas comandadas com a grande Kelly Cristina. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.